Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao portal de cursos da Arquiteta. Eu vou, nesse vídeo, brevemente explicar para vocês como que você realiza o acesso do seu curso que você adquiriu no portal da Arquiteta. Lembrando, inicialmente, que você adquiriu na loja da Arquiteta o seu curso na opção por portal online, mas o curso se encontra em outra URL nossa, que é cursosdearquitetura.com.br. Enfim, assim que você adquirir o curso online, se você optou pela opção pelo portal, você vai receber esse PDF no seu e-mail, no e-mail que foi cadastrado lá na loja, arquiteta.com.br. Ou seja, assim que você fez o seu pedido, você vai receber o seu pedido online, na opção portal, você vai receber esse PDF. Nesse PDF, ele já explica para vocês como que vocês vão proceder para acessar o portal. De qualquer forma, eu vou explicar aqui em vídeo para vocês. Então, a primeira coisa, os cursos se encontram em cursosdearquitetura.com.br. E o login de acesso é o e-mail que vocês usaram para fazer o cadastro na loja, mas apenas o primeiro, apenas o nome seu, sem o arroba e-mail. Então, por exemplo, esse aqui é joaocarlos.com.br. Então, o seu login vai ser joaocarlos. E a senha provisória é essa senha que a gente está vendo aqui. Então, você fez a compra, sua compra foi aprovada, deu tudo certinho, você vai receber esse e-mail. Recebendo esse e-mail, então, você vai lá no cursosdearquitetura.com.br. Você vai vir aqui em login do usuário e você vai colocar o seu login. Colocou o seu login, a sua senha, de acordo com o que a gente explicou aqui, ok? Você vai dar a entrar. Pronto, olha só, você aqui agora, você já está aqui no seu login. Então, olha só, passando o botão em cima, aqui tem todas as coisas que você precisa aqui do portal. Então, aqui em Sobre Mim, você vai poder colocar uma foto, você vai poder mudar a senha, você vai poder fazer uma série de coisas. Aqui em Meus Cursos, vai aparecer o curso que você adquiriu. Então, por exemplo, aqui no meu caso tem dois cursos. Então, olha, vamos lá, curso de Lume, eu clico em curso de Lume. Ele abre aqui a minha página, não esqueça que a gente está já logado. E aqui a gente vem em aulas. E aqui estão as aulas, então a gente escolhe uma aula que a gente quer estudar. E basta dar um play e a gente vai estudar as aulas, ok? E você vai estudando por aqui. Ah, eu comprei outro curso. Tudo bem, você vai em Meus Cursos, você escolhe o outro curso que você comprou, ele vai aparecer aqui, né? A mesma coisa, você entra aqui, clica em Aulas e vai ter todas as aulas abertas aí para que você estude. Ok? O que mais que nós temos aqui nessa sessão? Nós temos aqui os questionários, as provas, você pode favoritar alguns cursos, você pode fazer mudança do seu perfil, colocar foto, etc. E você pode deslogar aqui, ok? Simples dessa forma, tá? Então, não esqueçam que você vai receber esse PDF, né? Agora, lembrando uma coisa para vocês, tá? Você vai receber o PDF, mas nós temos que checar se caiu o seu pedido, tudo certinho. Então, normalmente, a liberação é feita no mesmo dia ou no dia seguinte, ok? Às vezes, até no final de semana, existe liberação. Apesar de que, se você adquirir o portal no sábado ou no domingo, até segunda-feira, na parte da manhã, ele vai estar liberado, tá? Caso você necessite de alguma urgência, você mande um e-mail para luciana.arquiteta.com.br e o seu status estando aprovado, a gente faz a liberação do seu curso. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Só resto a desejar para vocês bons estudos e qualquer dúvida, é só nos contactar pelo atendimento online ou por e-mail. Falou, um abraço, até mais.